O meu nome é Mayra, trabalho no Hospital Santa Helena de Contagem, sou Supervisora de Infraestrutura do Hospital. Trabalho com a Foco há cinco anos, tanto na lavação das caixas d'águas, quanto no controle de pragas. A Foco nos atende com excelência, monitorando e controlando bem as nossas pragas. Todos os problemas que nós temos, a Foco sempre está pronta para nos atender e resolver. A Foco sempre chega no horário marcado, a Foco faz o serviço detalhado, sempre que a gente precisa da assistência, a bióloga está disponível a nos responder. Solicitado pela qualidade, a Foco a pronto momento está com a documentação pronta para nos enviar e sempre o mais rápido possível. O que eu tenho muito elogiado a Foco é a rapidez, a eficiência e a atenção no atendimento. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, liga, no mesmo momento é resolvido. Os técnicos chegam sempre na hora marcada, sempre atenciosos com os detalhes. Eu indicaria a Foco de olho fechado para qualquer lugar, qualquer tipo de instituição, residência.